Pela via dolorosa, triste vir de Jerusalém Os soldados abriam caminho a Jesus Mas o povo se aproximava Para ver o que levava aquela cruz Ele sangrava pelos golpes Que nas costas recebeu Com o Espírito coroado Foi o Senhor E com cada passo vir O desprezo do povo que Ele amou Pela via dolorosa Que é a filha das dois Como ovelha, veio Cristo Ele é o Senhor E foi Ele quem quis ir por amor a Ti Pela via dolorosa Ao Calvário Pela via dolorosa Pela via dolorosa Que elevava aquela cruz O sangue que ouvi Mas limpa pela via dolorosa Pela via dolorosa Que é a filha da dor Como ovelha, como ovelha Morreu 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 A CIDADE NO BRASIL